O Saber Direito desta semana é sobre princípios aplicáveis ao direito penal. Apresenta princípios de direito penal 1, 2 e 3, elementos subjetivos da conduta e crime consumado e tentado. O professor é o delegado de polícia Vitor Falcão, especialista em direito penal. Agora, no Saber Direito. Olá, telespectador. Seja bem-vindo a mais uma aula do programa Saber Direito. Hoje é nosso terceiro encontro. Continuaremos conversando sobre os princípios aplicáveis ao direito penal. Já conversamos lá na nossa primeira aula sobre o princípio da legalidade, todos os seus desobramentos. Conversamos sobre o princípio da fragmentariedade, sobre o princípio da intervenção mínima. Conversamos na segunda aula sobre o princípio da insignificância, tanto no seu aspecto da bagatela própria como imprópria. Falamos sobre o princípio da lesividade. E hoje continuaremos aqui com mais alguns princípios aplicáveis ao direito penal. Começaremos aqui com um princípio muito importante no direito penal. Qual seja o princípio da presunção de inocência? Ou melhor dizendo, hoje que a doutrina adota a nomenclatura de presunção de não culpa, previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal. O que diz esse princípio? Diz que ninguém será considerado culpado antes de sentença penal condenatória transitada em julgado. Lembrando rapidamente, o trânsito de julgado consiste naquela sentença em que não cabe mais recurso. Mas o que decorre desse princípio da não culpabilidade ou presunção de inocência? A doutrina, hoje em dia, adota a nomenclatura presunção de não culpabilidade, uma vez que, diferentemente de outros estados, nós adotamos no Brasil uma nomenclatura de não há crime, não é considerado culpado antes de sentença penal condenatória. Ou seja, não usamos a expressão inocência. Assim, a doutrina entende que adotamos o melhor nomenclatura seria a presunção de não culpa. E daqui decorrem duas consequências. A gente tem uma regra de probatória e temos uma regra de tratamento. Em relação a uma regra probatória, é o nosso chamado indúbio pró-reo. Ou seja, vai depender e vai ser função da acusação provar a culpa do réu, uma vez que presume-se a sua inocência. De outro lado, a gente tem uma regra de tratamento. Ou seja, o réu também não pode ser, desde o início, considerado culpado. A gente vai ter aqui sempre a sua presunção que ele é inocente. Mas, professor, então será que nós não podemos aqui aplicar as prisões cautelares? Não. Esse não é o entendimento que prevalece. O entendimento que tem prevalecido, e aqui adotamos, por exemplo, a doutrina de canotilho, é o seguinte. A prisão cautelar, ela é compatível com o princípio da não culpabilidade. Desde que seja excepcional e a medida seja adequada ao caso. Uma vez que não estamos tratando aqui de uma prisão de cumprimento de pena. É uma prisão instrumental. Uma prisão excepcional. Assim, não existe incompatibilidade com o princípio da não culpabilidade. O princípio muito importante, e aqui o Rogério Greco traz no seu livro, com a riqueza de detalhes, é o princípio da extraatividade da lei penal. Qual é a regra geral quando tratamos da aplicação de uma lei penal no tempo? A regra geral é que você seja regida pela lei vigente à época do fato. Ou seja, tempos rege acto. Entretanto, em decorrência desse princípio da extraatividade da lei penal, se essa lei penal for benéfica, ela irá andar no tempo. Ou ela será ultraativa, ou ela será retroativa. Quando falamos de uma lei penal ultraativa, desde que seja benéfica, estamos falando daquela lei penal que, mesmo revogada, ela continuará a reger o fato da sua época. Por exemplo, digamos que hoje, uma lei preveja uma pena de 5 anos para determinado crime. Uma pena de 5 anos. E você cometa um fato, tipificado como um crime, sobre a vigência dessa lei. Seria a regra geral de tempos rege acto. Ok. Posteriormente, vem uma lei e essa lei passe a prever para esse crime uma pena de 10 anos. Ou seja, foi a lei que piorou a sua situação. No momento do seu julgamento, você vai ser regido pela lei A. Ou seja, aquela lei que previu uma pena de 5 anos. Aqui está a ultraatividade da lei penal. Porque essa lei de 5 anos, ainda que já tenha sido revogada, porque a lei B foi uma lei posterior, que a revogou, ainda que ela tenha sido revogada, ela irá viger e vai ser aplicada ao fato concreto. Estamos falando aqui de uma ultraatividade da lei penal mais benéfica. Entretanto, podemos falar também aqui da retroatividade da lei. E aqui também é muito simples de entender, caro telespectador. É só nós invertermos o exemplo. Você foi, praticou um fato sobre a vigência de uma lei que previnha uma pena de 10 anos. Posteriormente, quando você for julgado, entrou em vigor uma lei que previa que agora a pena seria só de 5 anos. Ou seja, foi uma lei que melhorou a situação do réu. Observe que agora, essa lei, não obstante não seja a lei da época do fato, essa lei irá retroagir para ser aplicada a você no momento do julgamento. Ou seja, aqui na extraatividade da lei penal, nós podemos ter uma ultraatividade benéfica ou uma retroatividade benéfica. Tudo bem? Outro ponto importante, quando tratamos da lei penal no tempo. Qual a teoria que nós adotamos no Código Penal? Qual a teoria que nós adotamos no ordenamento jurídico brasileiro? E aqui, lembrando rapidamente, que três teorias disputam esse tratamento. Teoria da atividade, teoria do resultado e a teoria mista ou da ubiquidade. O que nos diz a teoria da atividade? Diz que será considerado o momento do crime, o momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. E a teoria do resultado? Como o próprio nome diz, ela diz que será considerado crime o momento do resultado, ainda que seja outro momento da ação ou da omissão. Já a teoria da ubiquidade, ou teoria mista, como o próprio nome fala, é justamente a junção das outras duas teorias. Aqui na teoria mista, caso fosse adotada, seria considerado o momento do crime o momento da ação ou da omissão e também o momento do resultado. Qual a teoria que adotamos no Código Penal? Lá no nosso artigo 4º, diz que considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ou seja, o Código Penal adota a teoria da atividade. Consequência prática, consequência prática da adoção dessa teoria. O exemplo sempre trago pela doutrina é aquele. Um menor, um adolescente de 17 anos e 30 dias, desfere três tiros na vítima. Essa vítima fica hospitalizada e vem a óbito quando este que era adolescente já tem 18 anos completo. Ou seja, ele já é imputável. A pergunta que fica, ele será julgado como menor, como adolescente, ou ele será julgado como adulto? Ou ele vai responder pelo crime de homicídio? A resposta aqui, adotando-se a teoria da atividade, será ele será julgado pela prática de ato infracional análogo ao homicídio. Uma vez que, vamos considerar o momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, no momento da ação ou da omissão, ele tinha 17 anos e 30 dias. Ele era menor de idade. Tudo bem? Outro ponto muito importante sobre essa aplicação da lei penal no tempo é a lei melhor, ou seja, aquela lei que, de qualquer forma, beneficie o agente. Essa lei sempre irá retroagir, ainda que já tenha existido o trânsito em julgado da sentença penal. Está lá no artigo 2º do Código Penal. Ou seja, essa lei penal sempre irá retroagir, mesmo que você já esteja cumprindo pena, mesmo que essa pena já tenha, essa sentença já tenha transitado, julgado, ainda assim, essa lei penal irá retroagir. Mais um detalhe, telespectador, nosso chamado abolicio criminis. Abolicio criminis. Ou seja, uma nova lei que deixa de considerar aquela conduta como criminosa. Tivemos isso em 2006, que deixou de considerar o adutério como crime. Quais são as consequências do abolicio criminis? As consequências do abolicio criminis, por expressa disposição legal, diz que cessam os efeitos penais da sentença condenatória, no entanto, subsistem os efeitos cíveis. Subsistem os efeitos cíveis. O que isso quer dizer? Quando você comete um crime, digamos que o agente cometeu um homicídio. Como consequência desse homicídio? Vai nascer para você a pena, você vai ser condenado a uma pena de reclusão, mas você também pode ser condenado a idenizar a família da vítima. Uma vez que poderia ser um pai de família e esse pai que faria o provento da sua família. Você vai ter que idenizar essa família. A consequência do abolicio criminis é que cessam os efeitos penais. Digamos que, um exemplo esdrúxulo, mas que o legislador passe amanhã a não considerar mais homicídio como crime. Irão cessar os efeitos penais dessa sentença. Ou seja, quem estava cumprindo pena por homicídio vai ser liberado. Isso tranquilo. Entretanto, os efeitos cíveis, ou seja, o dever de idenizar aquela família, esses efeitos cíveis irão permanecer. Porque o abolicio criminis, ele exclui apenas os efeitos penais da sentença condenatória. Uma coisa que não pode nos gerar confusão. É a diferença aqui de abolicio criminis e o princípio da continuidade normativa típica. Demos um exemplo de abolicio criminis. Em 2006, o adultério deixa de ser crime. Ou seja, houve uma supressão formal, o tipo penal deixou de existir e o legislador não tinha mais nenhuma intenção que essa conduta continuasse a ser punida no ordenamento jurídico. Certo? Por quê? Porque já lembramos lá na primeira aula que o direito penal só irá intervir quando todos os outros ramos do direito falharem. Atento a isso, o legislador entendeu que o crime de adultério já conseguiria ser tutelado pelo direito civil. Se a parte que se sentiu injustiçada com a traição do cônjuge, ele consegue no direito civil uma indenização e não precisa recorrer ao direito penal, que é a última rácio, é a última barreira. Lembrando que nós só iremos recorrer ao direito penal quando todos os outros ramos do direito falharem ou se mostrarem insuficientes a tutelar o bem jurídico. No caso do adultério, o direito civil está tutelando o bem jurídico. Desta forma, não existe necessidade que nós recorramos ao direito penal. Diferentemente, é o princípio da continuidade normativa típica, porque aqui só existe uma supressão formal do tipo penal. Entretanto, o legislador quer que essa conduta continue a ser punida no direito. Como exemplo, em 2009 tivemos uma reforma no Código Penal e os crimes que eram os crimes contra os costumes passaram a ser os crimes contra a dignidade sexual. Antes dessa reforma, tínhamos dois tipos penais. Um tipo penal que punia a conjunção carnal e outro tipo penal que punia outros atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Em 2009, o que ocorreu? O legislador pegou a conduta de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal e inseriu essa conduta no mesmo tipo penal do estupro. Hoje, no artigo 213 do Código Penal, tanto constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a outro ato libidinosos diversos da conjunção carnal são considerados estupro. Veja bem, existiu uma supressão formal do crime de atentato violento a pudor? Existiu. Entretanto, essa conduta continua sendo punida pelo legislador. A única diferença é que essa conduta foi inserida em outro tipo penal. Ela foi inserida em outro tipo penal. No Aboliço Criminis, não. No Aboliço Criminis, a gente tem uma supressão formal e o legislador não quer mais que essa conduta seja considerada crime. Continuando, ainda temos aqui uma súmula muito importante do STF, que é a súmula 711. O que diz a nossa súmula 711? Ela diz que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Se é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. O que essa súmula quer nos dizer? Primeiro, o que é um crime continuado? Crime continuado é aquela hipótese que, não obstante sejam praticados vários crimes, ou seja, aqueles crimes parcelares, não obstante sejam praticados vários crimes, por política criminal, o agente vai responder por um único crime, claro que com sua pena, exasperada. Por exemplo, digamos que uma caixa de supermercado tem a intenção de furtar 500 reais. No entanto, ela fraciona esses 500 reais em 10 dias, furtando 50 reais a cada dia. Veja bem, na realidade, ela praticou o quê? 10 crimes de furto. No entanto, por política criminal, porque o crime foi praticado no mesmo modo de agir, no mesmo modo dos operantes, na mesma circunstância de tempo, ela vai ser punida como um crime só, por uma ficção jurídica, certo? Já um crime permanente é aquele crime que a consumação se protrai no tempo. Como exemplo clássico, temos o sequestro. Você sequestrou a pessoa, no momento que essa pessoa está em cárcere privado, enquanto ela continuar em cárcere, essa sua consumação do crime vai se protraindo no tempo. Hoje ela está consumando, se amanhã ela ainda estiver em cárcere, vai estar consumando novamente. Qual a consequência disso? Digamos que a pessoa foi sequestrada em janeiro. Foi sequestrada em janeiro. Em janeiro, a punição por crime era de 10 anos. Essa pessoa continuou em cárcere. Em fevereiro, vem uma lei passando para 20 anos a punição da conduta. E a pessoa ainda está em cárcere, a vítima. Quando essa pessoa for libertada, em março, qual será a lei que vai ser aplicada? E aqui, nos termos da súmula 711 do STF, a pena a ser aplicada será a pena mais grave, desde que não cessada, a permanência. Ou seja, se essa lei entrou em vigor antes que a vítima tenha sido liberada, vai ser aplicada a pena mais grave. Mesma coisa no nosso exemplo da caixa de supermercado. Se no dia 1, ela começou a furtar a primeira quantia de R$ 50, Digamos que no dia 5, entrevigou uma lei mais gravosa. Uma lei mais gravosa. Se ela for julgada, quando ela for julgada, ela vai ser condenada pela lei mais gravosa. Por quê? Ainda não tinha cessado a continuidade deletiva. No nosso primeiro exemplo do sequestro, ainda não tinha cessado a permanência. Certo? Mais um ponto muito importante e que entra aqui em uma discussão muito boa. É possível que nós combinemos leis penais? É possível a combinação de leis penais? Ou seja, se uma lei A tem um dispositivo melhor para o réu e um dispositivo pior, e uma lei B também tem um dispositivo melhor e um dispositivo pior, é possível que nós peguemos a parte melhor da lei A e a parte melhor da lei B e apliquemos ao caso concreto? Ou seja, é possível que o juiz, no momento da aplicação da lei penal, combine essas leis para favorecer o réu? Aqui, hoje em dia, já temos uma posição pacífica, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que hoje em dia adota a teoria da ponderação unitária. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai aplicar, sim, a lei mais benéfica ao réu. No entanto, essa lei tem que ser aplicada isoladamente. É vedada a combinação de leis penais. É vedada a combinação de leis penais. Até existem posições contrárias, posições doutrinárias, que dizem que a combinação da lei penal, na verdade, iria respeitar na sua amplitude o princípio da lei mais benéfica. No entanto, não foi o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e não é o entendimento que prevalece. prevalece que é vedada a combinação de leis penais. Outra dúvida que nos surge. Será que é possível que apliquemos uma lei penal mais benéfica no período de vacácio-legis? Será que existe essa possibilidade? Lembrando rapidamente, em que consiste o vacácio-legis? É aquele tempo entre a publicação da lei e a sua efetiva entrada em vigor. Geralmente, a lei é publicada e essa lei fala, essa lei entra em vigor decorrido tantos dias. Veja bem, entre essa publicação e efetiva vigência da lei, será que é possível que já apliquemos essa lei penal mais benéfica? E aqui a resposta é negativa. Sem, em respeito às posições ao contrário, mas prevalece que a lei penal, no período de vacácio-legis, não pode retroagir, ainda que seja para beneficiar o réu. Não podemos aqui retroagir essa lei, nem que seja para beneficiar o réu. Tudo bem? Temos aqui, ainda que, em relação ao princípio da extratividade, e conversamos sobre a lei penal no tempo, falamos, ainda que rapidamente, sobre a lei temporária e a lei excepcional. O que é uma lei temporária? Lei temporária, telespectador, é aquela lei que já tem um termo inicial e também já tem um termo final. Por exemplo, a lei da Copa do Mundo. Essa lei já tem um tempo de duração pré-estabelecido. Digamos que a lei vai durar de 1º de janeiro a 31 de julho. Isso é uma lei temporária, justamente porque ela tem uma temporariedade definida. E uma lei excepcional? Uma lei excepcional vai ser uma lei que depende de uma excepcionalidade. Por exemplo, digamos que, durante um enchente, durante um enchente, uma inundação de uma cidade, o legislador decida que o furto naquela ocasião será uma pena majorada. Qual a consequência de uma lei temporária e uma lei excepcional? Aqui, para a aplicação da lei penal no tempo, o que tem que saber, telespectador, é que na lei temporária e na lei excepcional, são leis ultraativas. Lembra que conversamos no começo da aula? São leis ultraativas. Porque, ainda que cessada a temporariedade, ainda que cessada a excepcionalidade, iremos aplicar a lei penal vigente à época. Por exemplo, digamos que a parte cometeu o crime de furto durante a enchente, a nossa excepcionalidade. Encerrada essa enchente, ou seja, encerrada a excepcionalidade, essa lei vai se autorrevogar. Vai se autorrevogar. E mesmo revogada, qual a lei que vai ser aplicada? Vai ser a lei aplicada vigente à época da excepcionalidade. Ainda que mais gravosa. Ainda que mais gravosa. Justamente porque a lei temporária e a lei excepcional são leis ultraativas e são leis autorrevogáveis. Está lá previsto no nosso Código Penal. São leis ultraativas e são leis autorrevogáveis. São ultraativas, uma vez que, ainda que cessada a temporalidade e cessada a excepcionalidade, serão aplicadas ao caso concreto. E são autorrevogáveis porque, uma vez que, encerrado o termo final da lei temporária, ou encerrada a excepcionalidade da medida, vão se autorrevogar. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos conversar um pouco sobre os princípios que regem o conflito de normas penais. Ou seja, aqui, no decorrer do tempo, a gente vai ter mais de uma lei penal incidindo sobre o caso concreto. Ou então, ao mesmo tempo, aparentemente, existirão duas normas regendo aquele fato. E aqui, já adianto que o conflito é meramente aparente, uma vez que existem princípios que são aplicados para resolver esse conflito aparente de normas penais. Para que resolvamos esse conflito aparente de normas penais, o primeiro princípio que veremos aqui é o princípio da especialidade. Por quê? É possível que duas normas incidam sobre o fato, só que uma norma seja especial. A norma especial derroga a norma geral. O que quer dizer uma norma especial? É aquela norma que tem todos os elementos da norma geral, só que ela tem os chamados elementos especializantes. Elementos especializantes. Por exemplo, temos o crime de homicídio, matar alguém. Entretanto, temos também o crime de infanticídio, que é matar o próprio filho no estado puerperal. Não temos dúvidas alguma que o próprio filho também é alguém. Ou seja, o infanticídio é uma espécie de homicídio. Entretanto, existe uma previsão especial. O infanticídio traz aqui elementos especializantes. E qual será a aplicação no momento do fato? Será a lei especial, uma vez que a lei especial derroga a lei geral. Agora vamos para uma pergunta do telespectador. Gostaria de saber como compatibilizar a presunção de inocência com as prisões cautelares. Muito boa a pergunta da aluna. E aqui, conversamos sobre isso no início da aula. Como compatibilizar as prisões cautelares com o princípio da não-culpabilidade? E aqui, invocamos novamente as lições de canotilho. Na verdade, para que seja compatibilizado as prisões cautelares com o princípio da não-culpabilidade, é necessário que seja uma medida excepcional. É necessário que seja respeitada essa presunção, a medida seja excepcional, seja uma prisão instrumental, ou seja, uma prisão necessária para que possa viabilizar a perseguição penal. Porque, como o canotilho diz, caso fosse levado em casos extremos esse princípio da não-culpabilidade, não seria possível nem realizar uma perseguição penal, porque, afinal, não teríamos aí uma garantia da aplicação da lei penal, não teríamos a aplicação da conveniência de uma instrução criminal. Então, é possível compatibilizar? É possível. Desde que seja respeitado a excepcionalidade, a instrumentalidade e a adequação da medida ao caso. Vamos prosseguir, então, com nossos princípios sobre a aplicação, sobre o conflito de normas penais. E a gente já conversou sobre o princípio da especialidade, que entre uma norma geral e uma norma especial, aquela norma que contém os elementos especializantes, iremos aplicar a norma especial. Mas também temos o princípio da subsidiariedade. E aqui, já uma expressão muito boa de Nelson Gria, que ele fala que é o nosso soldado de reserva. Por quê? No princípio da subsidiariedade, temos estágios diversos de ofensa ao bem jurídico. Aí, se não conseguimos punir por aquela ofensa mais grave, ainda assim, irá restar uma ofensa menos grave. Por exemplo, digamos que o agente, com vontade e consciência de praticar um crime de estupro, de estupro, pegue a vítima no local, pegue a vítima pelo braço e leve a vítima para um lugar ermo. Entretanto, ele não consegue aqui praticar nenhum ato libidinoso, nem começar a praticar nenhum ato libidinoso. Ou seja, ele ainda não entrou na execução do crime de estupro. Desta forma, não podemos imputá-lo, nem a tentativa. Mas será que, nesse caso, não existe nenhum crime que podemos punir esse agente? Não. Por quê? Aqui, justamente, em razão do princípio da subsidiariedade, tem o quê? Tem um estágio anterior, já existiu ofensa a algum bem jurídico. Ou seja, resta para a gente aqui o constrangimento ilegal, porque ela foi obrigada a fazer alguma coisa que não estava prevista em lei. Entretanto, essa subsidiariedade também pode ser expressa. Aqui a gente tem o artigo 132 do Código Penal, por exemplo, que ele fala, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, se o fato não constitui crime mais grave. Aqui a gente vai lembrar da expressão do Nelson Gria. A gente tem um soldado de reserva. Soldado de reserva. Porque, se a gente não conseguir punir pela ofensa mais grave, a gente vai punir por um estágio anterior de ofensa ao bem jurídico tutelado. Princípio também importantíssimo. Princípio da consunção. Construção, para que, mais uma vez, resolvamos problemas de conflito aparente de normas penais. O que nos diz o princípio da construção? Algumas hipóteses, nós não puniremos o agente por dois crimes. Uma vez, porque o crime menos grave foi usado como meio de execução ou modo preparatório para um crime mais grave. E aqui nós temos quatro hipóteses. Nós podemos ter um fato, um antifacto impunível. Nós podemos ter um pós-facto. Nós podemos ter um crime progressivo. E a gente tem uma progressão criminosa. Mas, antes disso, vamos para mais uma pergunta do telespectador? Mais uma vez aqui a pergunta da telespectadora. E nos remete aqui à possibilidade de punição da autolesão. O que a gente sempre conversa sobre o princípio da lesividade, sobre o princípio da alteridade lá do Klaus Roxin. A gente fala aqui, inicialmente, qual a função do direito penal? Proteger os bens jurídicos mais importantes à sociedade. Vida, patrimônio e columidade física. E, além disso, você tem que extrapolar sua esfera de individualidade. Você tem que lesionar um bem jurídico de terceiro. Por quê? Justamente, em decorrência da lesividade, a gente não pune a autolesão, a gente não pune estados existenciais, uma vez que o direito penal é o direito penal do fato, e não o direito penal do autor. Dessa forma, em regra, não se pune a autolesão. Claro que, digamos que você seja um artista conhecido, ou um grande atleta, e você tenha uma parte do seu corpo segurada. Se você se autolesionar visando fraudar o seguro, tudo bem, esse caso é um caso que a autolesão vai ser punida. Mas não porque você está se lesionando. Não porque você está ofendendo a sua integridade física. Mas sim porque você está querendo lesionar terceiros a oferir vantagem econômica. Porque o simples fato de você se autolesionar, de você lesionar a sua integridade física, não interessa para o direito penal. O direito penal, em decorrência do princípio da alteridade, da lesividade, é necessário que você lesione um bem jurídico de terceiro. Lembre-se, nosso estado existencial e estados internos não serão alcançados pelo direito penal. Já conversamos aqui que o direito penal não pune a moral. Só lembrarmos que o incesto não é crime. Só lembrarmos também que a prostituição em si também não é crime. Claro que explorar a prostituição de outrem é considerado crime. Mas o fato da pessoa se prostituir não é considerado crime. Por quê? Estados existenciais ou a moral não é punido pelo direito penal. Certo? Então vamos agora prosseguir com o princípio da construção. Estávamos falando que, em quatro hipóteses, aqui nós iremos aplicar o princípio da construção. Num antefacto impunível, num pós-facto impunível, num crime progressivo e na progressão criminosa. Antefacto impunível. Digamos que o agente resolveu cometer um homicídio usando arma de fogo. E essa arma de fogo foi utilizada única e exclusivamente para cometer esse homicídio. Será que o agente, no caso concreto, vai responder pelo porte de arma de fogo e pelo delito de homicídio? E é justamente aqui que entra o princípio da construção. E a resposta é negativa. Ele irá responder, em regra, somente pelo crime de homicídio. E esse porte de arma restará absorvido pelo homicídio, porque foi um crime usado como meio de execução para o homicídio. Mas, professor, então sempre o homicídio absorverá a conduta do porte de armas? Nem sempre. Veja bem, a gente pode ter aqui duas situações. Numa primeira situação, o agente usou essa arma única e exclusivamente para cometer o homicídio. E aqui, sem discussões, vai ser absorvido o porte de arma pelo crime de homicídio. Entretanto, pode ser que esse agente portava essa arma anteriormente, digamos que um, dois meses, pelos elementos informativos colhidos no inquérito ou pelas provas colhidas durante a instrução criminal, revelou-se que ele já portava essa arma de fogo em contexto diverso. Aqui, diferentemente do primeiro caso, ele vai ser punido pelos dois crimes em concurso de crimes. Por quê? Justamente porque houve contextos fásticos totalmente diversos. Num primeiro momento, lá atrás, ele já consumou o crime de porte de arma de fogo. E o porte de arma de fogo não foi usado exclusivamente para cometer o homicídio. E depois, em um contexto fástico diverso, ele cometeu o crime de homicídio. Dessa forma, responderá pelos dois crimes em concurso. Tranquilo? Só que pode ser também que exista um pós-facto impunível. Pós-facto impunível. Qual é a intenção, geralmente, de um agente que furta o bem? Ele furta o bem para vender esse bem. Certo? Ele quer oferir vantagem econômica. Dessa forma, no crime de furto, se ele furta esse bem e logo depois vende, ele não vai ser punido pelo furto e pela venda. Certo? Porque é um pós-facto impunível. Agora, o que gera discussão e confusão no estudante quando ele está estudando o princípio da construção é o crime progressivo e a progressão criminosa. O que é um crime progressivo? Veja bem. Vou dar um exemplo aqui do Fernando Capês. Isso vai ficar muito claro para o telespectador. Crime progressivo. Qual é o exemplo que o Capês dá? O marido chega em casa, chega em casa e, antes de ir para casa, ele pede que a esposa faça uma sopa. E ele chega em casa e essa sopa está fria. O que ele decide? Ele decide matar a esposa. E, para isso, ele usa um taco de beisebol que ele guardava lá no seu quarto. Veja bem. Desde o início, qual é o elemento subjetivo dele? O dolo. Ele quer matar a esposa. Entretanto, o meio de execução escolhido pelo marido é o taco de beisebol. E, assim, ele vai lesionando a esposa com várias tacadas, até conseguir o resultado morte. Observe que o dolo dele sempre foi cometer o homicídio. Só que, progressivamente, ele vai lesionando o bem jurídico, até conseguir o resultado morte. Dessa forma, uma lesão, cada tacada vai ser absorvida pela outra, até todas serem absorvidas pelo crime de homicídio. O crime é progressivo. Justamente porque, progressivamente, vai se lesionando o bem jurídico, até chegar no resultado morte. Mas, agora, o mesmo exemplo. O marido pede à esposa que faça uma sopa, chega em casa, a sopa está fria, só que agora ele não quer mais matá-la. Ele só quer lesionar. Ele fala, olha, só vou dar uma lição. Agora, ele só quer lesionar a esposa. Para isso, ele utiliza o mesmo taco de beijão. Ele dá uma tacada, dá duas tacadas, começa a lembrar de vários fatores que vai nascendo em você sua raiva. Ele dá três tacadas. Na quarta tacada, ele fala, não vou mais lesionar. Agora, eu quero matar. Perceba, telespectador, o que existiu agora? Existiu uma evolução no dolo. O dolo dele progrediu, porque, a princípio, ele queria lesionar a vítima. Só que, durante a execução, durante essa lesão, o dolo dele evoluiu. Ele deixou de lesionar e passou agora a querer matar a vítima. Certo? Vamos ver se ainda tem mais alguma dúvida aqui do telespectador? Qual a diferença de crime progressivo e progressão criminosa? Justamente, telespectador, pelo que falamos, qual é a diferença essencial entre crime progressivo e progressão criminosa? No crime progressivo, o agente tem o dolo final, só que ele vai lesionando progressivamente o bem até conseguir o resultado que ele quer. Como o nosso exemplo da esposa, ele queria matar a esposa desde o início, só que o meio de execução que ele escolheu foi progressivamente lesionando até conseguir o resultado morte. Já na progressão criminosa, ele tem um dolo inicial, e esse dolo inicial foi apenas de lesionar, só que, durante a execução, esse dolo progrediu. E, de lesionar, ele passa a ter ânimos necã, de ânimos de matar. Certo? Então, já falamos aqui sobre princípio, sobre o conflito de normas penais. Princípio da especialidade, princípio da subsidiariedade e princípio da consunção. Falta falarmos aqui em um princípio que nem é adotado por toda a doutrina, mas a doutrina majoritária ainda traz esse princípio como princípio de aplicação para a resolução de conflitos de normas penais. E qual é o princípio? O princípio da alternatividade. Segundo o princípio da alternatividade, ele nos diz que vai ser aplicado naqueles casos de tipo misto alternativo. O que é um tipo misto alternativo? Só lembrarmos lá do artigo 33 da lei de drogas, lei 11.343 de 2006. O tipo penal do tráfico de drogas traz 18 verbos. 18 verbos. E a pergunta que eu faço, o agente que tem em depósito a droga, transporta essa droga e posteriormente a vende, será que ele irá responder por três crimes de tráfico de drogas? E a resposta aqui só pode ser negativa. Justamente em decorrência do princípio da alternatividade. O princípio da alternatividade, que nos diz que, no caso de tipo misto alternativo, de ação múltipla ou de conteúdo variado, como o artigo 33 da lei de drogas que conversamos, ele irá responder apenas por um único núcleo do verbo. Ainda que pratique, mais de um. Certo? Súmula muito importante, aqui ainda no conflito de normas penais, a súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça, que diz que, quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Se o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Vamos entender o conteúdo dessa súmula. Imagine a seguinte situação. O agente quer praticar um estelionato e ele falsifica uma única cártula de cheque. Falsifica a cártula de cheque, vai até a vítima, preenche a cártula, entrega e comete o crime de estelionato. Veja bem, concorda comigo que, no momento que ele entregou a cártula de cheque, exauriu sua potencialidade lesiva, uma vez que ele não poderá mais entregar essa cártula de cheque para ninguém. Exauriu a potencialidade lesiva. Consequência, ainda que ele tenha falsificado o cheque, ele vai responder apenas pelo estelionato, nos termos da súmula 17 do STJ. Mas tem uma situação que pode ser diferente. Pode ser que, em vez de uma cártula de cheque, ele tenha falsificado uma identidade. Nosso mesmo exemplo. Ele falsificou a identidade, foi até a vítima para cometer o crime de estelionato. Sacou sua identidade, apresentou para a vítima, cometeu o estelionato e guardou novamente a carteira de identidade no bolso. Olha só, contexto totalmente diferente, porque aqui, ele ainda restou para ele potencialidade lesiva. Essa carteira vai ficar no bolso e ele vai poder usá-la em outras ocasiões. Vai ser absorvido nessa hipótese o falso pelo estelionato? Não será. Será concurso de crimes, justamente porque não se exauriu a potencialidade lesiva. Não se exauriu a potencialidade lesiva. Então, aqui, falamos até agora dos princípios aplicáveis ao direito penal. Claro que aqui não exauríamos o tema. Ou seja, existem vários princípios tragos pela doutrina. Falamos aqui dos mais importantes, os que geram mais discussão. E falamos aqui sobre os princípios aplicáveis, sobre a aplicação da lei penal no tempo. Falamos ainda dos princípios aplicáveis sobre o conflito aparente de normas penais. E agora, conversaremos um pouco sobre os elementos subjetivos da conduta. Aqui, no critério analítico de crime, qual é a posição majoritária? Que crime é um fato típico, ilícito e culpável? Crime é um fato típico, ilícito e culpável. Claro que existem outras posições doutrinárias. Existe a corrente bipartida, onde crime é fato típico e ilícito, sendo que a culpabilidade é mero pressuposto de aplicação da pena. Existe ainda aqui, posição de base de Leo Garcia, que falava que, na verdade, crime era um critério quatripartido. Seria fato típico, ilícito, culpável e punível. O que vem sendo adotado e qual a posição majoritária aqui com bastante tranquilidade? Critério tripartido de crime. Crime é fato típico, antijurídico e culpável. E, aqui nessa divisão do crime ainda, dentro do fato típico, nós temos conduta. Conduta, nexo, resultado e tipicidade. E, aqui, a nossa conversa agora, são sobre os elementos subjetivos da conduta. Quais são os elementos subjetivos da conduta? Dolo e culpa. Dolo e culpa. Para o direito penal, qual é o conceito de conduta? Um conceito bem simples para você, telespectador. Conduta para o direito penal é movimento humano voluntário. Movimento humano voluntário. E, aqui, não é objeto do nosso curso, mas só que nós lembremos que existia o sistema causalista, onde conduta era movimento humano voluntário, causador de uma modificação no mundo exterior. Depois tivemos, aqui, em 1913, o critério, o sistema finalista, que, aqui, a hora, conduta é movimento humano voluntário, dirigido finalisticamente à produção de um resultado. Por que eu estou falando sobre isso aqui? Para a gente lembrar que, sempre que existe uma causa que elimine a voluntariedade da conduta, a gente vai excluir a própria conduta. Se a gente não tem conduta, a gente não tem fato típico, que é o primeiro elemento do crime, e a gente não vai ter o próprio crime. Por exemplo, movimentos reflexos, por exemplo, sonambulismo, caso fortuito ou força maior, ou coação física irresistível. Ou seja, um sujeito ativo imprima uma força coação física em um sujeito passivo para que esse seja usado apenas como instrumento do crime. instrumento do crime, a pessoa quer lesionar um terceiro, mas aí ela pega alguém e arremessa nesse terceiro. Essa pessoa que foi arremessada tem alguma voluntariedade na sua conduta? Não tem. Dessa forma, ela foi usada apenas como instrumento do crime, apenas como instrumento do crime. Então, vamos lembrar sempre que, uma vez que esteja excluída a voluntariedade da conduta, uma vez que conduta é movimento humano voluntário, excluiremos a própria conduta. Se a gente excluir a conduta, a gente exclui o primeiro elemento do fato típico, e o fato típico é o primeiro substrato do crime. Logo, se a gente excluir uma conduta em direito penal, a gente exclui o próprio crime. Só que aqui, dentro desse critério tripartido e dentro desse implemento do elemento do crime, a gente vai conversar um pouquinho sobre dolo, conduta dolosa. E aqui, novamente, nós temos três teorias para explicar o dolo. Teoria da vontade, teoria da representação e teoria do assentimento. Teoria da vontade. O agente tem vontade e consciência, e essa vontade e consciência é dirigida finalisticamente à produção do resultado. O sujeito quer matar, o sujeito ativo, ele vai lá e comete o crime. Ele tem vontade de cometer o crime, e ele é plenamente consciência do que ele está praticando. Teoria da vontade. Mas temos também teoria da representação. O que nos diz a teoria da representação? Para a teoria da representação, a gente diz que o agente, ele não precisa nem ter vontade e consciência de praticar o resultado. Se ele tiver a previsão, previsão, que aquele resultado é possível, se ele tiver a previsão que aquele resultado é possível, ainda assim já é suficiente para que ele responda como crime doloso. E aqui já tem uma crítica muito grande da doutrina, porque a teoria da representação não distingue dolo de culpa consciente, que é justamente uma culpa com previsão, que a gente vai conversar um pouquinho na próxima aula. E a gente tem ainda a teoria do assentimento. Aqui o agente não quer diretamente o resultado, mas ele assume o risco de produzir. Ele não quer diretamente o resultado, mas assume o risco da sua produção. Então, e a teoria do assentimento, onde o sujeito ativo não quer diretamente o resultado, mas assume o risco de produzir. E isso será melhor detalhado no nosso quarto encontro. Então, o que conversamos hoje? Conversamos aqui sobre o princípio da não culpabilidade, que encerra uma regra de probatória, ou seja, do indúbrio pro réu, e uma regra de tratamento. E nessa regra de tratamento, nós questionamos se as prisões cautelares são compatíveis com esse princípio da não culpabilidade. E dissemos que sim, desde que a medida seja excepcional e instrumental ao caso concreto. Falamos aqui sobre o princípio da extratividade da lei penal, ou seja, a lei penal, a regra geral é tempos, rede, acto. Entretanto, essa lei penal pode se movimentar no tempo, uma vez que podemos ter uma ultraatividade da lei penal e também podemos ter uma retroatividade da lei penal. Conversamos ainda sobre abolício criminis, aquela conduta, aquela lei que passa a não prever mais que uma conduta seja tida como crime. E a consequência são a cessação dos efeitos penais. Lembramos que os efeitos cíveis permanecem. Lembramos também da Súmula 711 do STF, que no crime continuado e no crime permanente, aplicaremos a lei mais grave, desde que não cessada a continuidade ou a permanência. Falamos ainda em lei temporária e lei excepcional. E lembramos que essas duas leis são ultrativas e são autorrevogáveis. Ultrativas porque irão ser aplicadas mesmo que já tenham sido revogadas. E são autorrevogáveis porque a lei temporária tem termo inicial e final. E a lei excepcional, uma vez que encerrada a excepcionalidade, encerra a sua vigência. Falamos ainda sobre conflito de normas, aparente de normas penais. E para esse conflito falamos dos quatro princípios. Especialidade, subsidiariedade, consunção e alternatividade. Iniciamos aqui conversar sobre o primeiro elemento da conduta, o primeiro elemento subjetivo, que foi o dolo. Na próxima aula, conversaremos sobre, com mais riqueza de detalhes, sobre os elementos subjetivos da conduta, dolo e culpa. Aguardo vocês lá. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E aí Legenda Adriana Zanotto